No município de Baixa Grande do Ribeiro, sul do Piauí, uma fazenda produz grãos em 46 mil hectares. A fazenda IP é a maior do grupo em solo, que investe no agronegócio em Tocantins, no Maranhão e no Piauí. Uma fazenda gigante no agronegócio piauiense. No coração do Cerrado, município de Baixa Grande do Ribeiro. Estrutura, investimento, inovação, andam no mesmo passo na IP, do grupo em solo. E este ano, a colheita de soja superou expectativas. O enorme silo mostra a safra armazenada. Este ano, são mais de 2 milhões de sacas. Uma montanha de soja num dos armazéns da fazenda. E a parte da soja cultivada, nos padrões técnicos para sementes, abastece a nova agroindústria da fazenda IP, a Insolucid. A semente de soja recebe tratamento diferenciado. Do plantio, passando pela seleção já na agroindústria, ao armazenamento em câmaras frias. Etapas acompanhadas por técnicos especializados. Na câmara fria, o estoque de sementes armazenado em condições adequadas. Qualidades, como vigor e poder de germinação, rigorosamente preservadas. A semente, na verdade, ele é um grão. Só que ele é um grão que ele é trabalhado. Então, quando se fala em produção de sementes, nós realizamos os cuidados necessários desde o plantio. Na verdade, desde a escolha da área em que eu vou multiplicar a semente. Então, durante esse período, nós temos uma série de protocolos que são realizados no processo de produção de sementes. A escolha da área, a escolha da cultivar adequada, os tratos culturais, a adubação, manejo de fungicidas, inseticidas e também dessecação. Então, esse campo, essa lavoura que é destinada a sementes, ela é conduzida desde o seu início. Aqui já estão estocadas sementes que passaram por todos os testes feitos aqui na indústria. Justamente. Então, lá no campo, quando a gente aprova um campo e fala que ele pode ser direcionado para a semente, a gente tem uma matéria-prima de excelente qualidade. Só que ela tem heterogeneidade. Então, essa matéria-prima entra para dentro da unidade de beneficiamento de sementes e a gente faz a separação daquilo que é heterogêneo. Então, a gente pega uma matéria-prima de ótima qualidade, retira o que é fora de padrão e deixa ela com excelente qualidade. E o que aparece nos armazéns de grãos e sementes é fruto dos campos da fazenda IP. São 46 mil hectares plantados e muito bem trabalhados. Depois da colheita da soja, em muitas áreas, a cobertura da terra é com milho. O empresário, agrônomo e produtor rural Ricardo Faria faz tudo com muito planejamento para unir produção e sustentabilidade. O resultado está aqui. A gente está aí com um milho maravilhoso, até melhor do que o do ano passado. Claro, um pouco menos quantidade, porque as janelas acabaram ficando muito estouradas, mas é um milho com altíssimo potencial. E a Insolo teve a coragem, baseada obviamente na estatística, nas probabilidades. E aí estamos aí com esse milho vigoroso, bonito e teremos um resultado muito positivo. E a vantagem do milho pós-soja? Ah, eu evito na hora de fazer a rotação da cultura de perder uma safra de soja. Porque como a gente já tem o milho, a soja é uma leguminosa, o milho é uma gramínea. Então no mesmo ano, eu já faço a rotação de solo tão positiva. Agora, naquela nossa linha de preservação do meio ambiente, de fixação de carbono, olha isso aqui. Vocês acham o que sequestra mais carbono? Se é um volume foliar extremamente denso, e por favor, dá uma filmada embaixo aqui, olha o mar de braquiária que a gente tem aqui embaixo. Ou seja, após a colheita do milho, toda essa braquiária aqui ainda vai ficar sequestrando o carbono da atmosfera e fixando isso no solo. O que é um efeito muito positivo, que dá para se dizer que a gente tem um alimento e um combustível, que o milho é os dois. O milho é alimento para as pessoas, para os animais e também é um combustível para a gente, por exemplo, fazer o etanol, com carbono neutro ou até positivo em carbono. Então essa é a virtude da gente, tecnicamente, fazer essa evolução da segunda safra. A chamada safrinha na Fazenda IP já tem outra opção que desperta o empresário Ricardo Faria. O sorgo começa a ser cultivado com promessa de ser alternativa de plantio pós-safra de soja. E nas primeiras experiências, a lavoura do sorgo entrou bem na rotação com a soja. O sorgo é novidade nesta unidade da Insolo, no município de Baixa Grande do Ribeiro. E cumpre dois motivos importantes na condução da lavoura na região. O ambiental, que garante a cobertura do solo. E o econômico. É que o sorgo abre nova janela de oportunidades na região, que o empresário Ricardo Faria já está atento para a nova tendência. Que janela é essa? Além de cumprir um papel econômico, ele cumpre um papel ambiental, que é a gente manter uma área gigantesca. Imagina que dentro do Piauí, a Insolo está fazendo 20 mil hectares de sorgo. E essa área, anteriormente, não tinha papel ambiental e nem papel econômico. Então, o que acontece? O grande foco nosso é a exploração e a boa utilização da água. Então, nós tínhamos uma janela de milho que ia até no limite, no dia 10 de março, por conta da escassez de água a partir de final de abril. E com a cultura do sorgo, se abre uma possibilidade de mais uma semana de plantio. Ou seja, a gente consegue levar do dia 10 até o dia 17 esse plantio adiante, por uma necessidade de água menor do sorgo. Então, o que é que isso acontece para o meio ambiente? Então, para o meio ambiente, eu tenho aqui, sequestro de carbono. Ou seja, eu tiro o carbono da atmosfera e fixo esse carbono na planta e no solo. Eu tenho um papel econômico, ou seja, eu consigo melhorar a renda da fazenda e, por consequência, aumentar os investimentos da fazenda, melhorar a remuneração da nossa gente e gerar mais emprego. Porque eu abro janela de plantio e depois, claramente, eu abro janela de colheita e eu abro janela de transporte. Ou seja, o movimento econômico do Estado, ele melhora. E, pelo final ainda, eu fico com uma ótima cobertura de qualidade no meu solo, entendendo que ano que vem a gente vai fazer o plantio da soja numa área com cobertura. E na IP, a sustentabilidade está na rotina da fazenda. Um dos cuidados é a recuperação de áreas ameaçadas de degradação. Toda essa área já foi colhida, foi plantada com soja e agora começa a nascer o capim braquiária. Aqui outra novidade na fazenda IP, a recuperação de áreas degradadas. Através de técnicas, como incorporação de calcário, perfil de solo, fosfatagem, A gente já entra no primeiro ano já fazendo soja e dá para ver que para o segundo ano já vai ter aqui uma... A gente plantou já a braquiária, eu acho que dá para ver nas imagens aí as linhas de braquiária recém plantadas. Então a gente incorpora e traz isso como áreas economicamente viáveis, novamente, aquele mesmo processo, tirando o carbono da atmosfera, incorporando no solo, gerando emprego e renda para a sociedade piauiense de um modo geral, trazendo divisas e gerando o progresso econômico para a companhia, para a insola. Ou seja, é um processo ganha-ganha. A gente transformar algo que não tinha nenhum efeito produtivo para algo que a gente traz para dentro do sistema. E este ano, o carro-chefe da Fazenda IP superou todas as expectativas, mesmo com o atraso no início do período chuvoso. 46 mil hectares plantados com soja e colhidos com produtividade acima da média regional. Daqui saíram 70 sacas por hectare. Na fase final da colheita, a confirmação do rendimento da lavoura aparece nas máquinas e carretas. Muita soja e o sul do Piauí avançando no agro com produtividade em alta. Aqui na Fazenda IP, que integra o grupo em solo do Piauí, a colheita da soja já está na fase final. E mesmo com as dificuldades do clima, que atrasaram o período chuvoso, a produtividade está dentro do esperado. Aqui na Fazenda, em média, 70 sacas de soja por hectare. O que mostra que a soja continua sendo o carro-chefe do agronegócio no Piauí. Isso representa em termos de resultado da lavoura da soja nessa região do estado, Ricardo. Quando foi o início do plantio, a gente ficou super preocupado com a falta de água. Até os meses de novembro e dezembro, nós tivemos índices pluviométricos 50% abaixo da média histórica. A partir do dia 2 de janeiro, a chuva se reestabeleceu e a gente começou a sentir uma rápida recuperação da qualidade das nossas plantas, das nossas lavouras. E o resultado final está aqui. A gente está encerrando hoje a nossa colheita, iniciada no dia 25 de fevereiro. Ou seja, aproximadamente 50 dias de colheita e muito satisfeitos com o resultado obtivo. Mas muito satisfeito mesmo, em especial diante das grandes adversidades iniciais que a gente sofreu. E aí